Olá, tudo bem? Meu nome é Osirai Smith e o filme vai passar na sessão da tarde na Rede Globo é um filme de drama de 2018, Joel. A sinopse, incapazes de conceber seus próprios filhos Cecília e Diego, recebem um telefonema da agência de doação a qual se registraram há algum tempo. A chegada repentina de Joel, uma criança de 9 anos, muda o curso de suas vidas. Joel, um filme argentino de 2018. Se você gostou dessa notícia, esse filme vai passar na sessão da tarde, o filme Joel, um filme de 2018, um filme de drama. Até a próxima e tchau. Se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, curte aí.